Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje, olha só o que eu trago pra vocês Acabou de vazar galera, tipo, vazou vários dias antes do evento Vazou o mapa, vazou a caixa que vocês estão vendo aí na tela já Vazou todas as 8 skins lendárias e também as 3 skins épicas Galera, saiu tudo, eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui de um cara Que ele conseguiu gravar isso dentro do jogo, eu não faço ideia como Eu quero entender como é que ele conseguiu fazer isso, mas vamos assistir junto Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a nova caixa do jogo Cara, olha só a caixa como ficou bonita, ficou mais bonita do que a do ano passado Mas na verdade, eu acho que essa caixa aqui na verdade é a caixa lendária, a caixa dourada Eu acho que a caixa do evento vai ser igual a do ano passado ainda Que eu não consegui ver aqui no vídeo porque ele não mostra Mas eu acho que a dourada mudou e ela ficou desse jeito, ficou bem legal Então eu vou colocar aqui, vamos ver o vídeo junto aqui Ele vai abrir, obviamente vai vir uma lendária E veio o Cyber Ninja do ano passado Então vai ser, obrigatoriamente, vai vir uma skin lendária Nesta caixa, porque ela é uma caixa dourada Então aqui a gente tem a primeira skin, eu vou pausar pra gente poder ver direito Esse aqui então é a primeira skin lendária que a gente não tinha visto ainda Que é o Bastion Stealth Tá, então O Bastion ficou bem interessante, cara Eu até gostei do Bastion Apesar de não jogar com ele É uma skin interessante Olha só o passarinho dele como ficou legal Ficou bem bacana, velho Eu curti bastante Claro que eu não pagaria 3 mil por não jogar com ele Mas ficou bem legal Agora vemos aqui a nova skin Da Brigitte, cara Shield Maiden Cara, sensacional Ela parece que tá loira Não sei se ela tá loira ou ruiva ainda Parece que tá, acho que tá ruiva ainda Quando eu vi com a Aldrin aqui em casa A Aldrin falou Ah, ela tá loira agora Mas parece que ela tá ruiva ainda um pouco Tá meio esquisito de identificar Mas olha só como ficou bonito, cara Ficou bonito Acho que ela é a melhor skin dela até agora Melhor skin dela com certeza até agora Curti demais Essa aqui é a arma dela Olha o shield, cara Que sensacional Ficou muito lindo Muito lindo mesmo Lembrando que a Brigitte vai ganhar uma dança também Que vai ser essa aí E também vazou Eu não sei porquê, mas Mas as danças do Overwatch são bem engraçadas Mas ficou bem legal Bom, vamos passar aqui pro próximo Ele vai mostrar a D.Va Não, não vai mostrar a D.Va Porque não tem nada Tem o Doomfist formal Lembra, galera, que eu falei pra vocês Que o Doomfist ia receber Uma nova skin formal, né? Muita gente falou que eu tava falando Que não tava confirmado Que ia ser o Reinhardt, né? Mas eu falei, galera Teve Numa comic O Doomfist formal Então eu acho que vai ser E ele tá aí Vocês queriam saber Como é que ia ficar A arma dele, né? Tipo O punho dele Na skin Ele só colocaram Ele só colocaram por cima mesmo Não teve nada de mais E ele também vai ter uma dança Olha só Essa é a dança do Doomfist Engraçada também Show de bola Olha, eu me surpreendi com a skin dele Eu achei que ia ficar pior Mas eu achei interessante Aí temos o O pirata, né? De Junkrat Olha só a roda A roda ficou sensacional Ele também tem um olho ali de pirata Show de bola Olha a arma dele, cara Tem um mapa na arma dele Sensacional Sensacional Muito legal, galera Muito legal Quero essa skin do Junk Quero essa skin do Junk Uma das que eu quero bastante Tá, ele vai passar agora pro Lúcio Mostrar o Lúcio épico, né? Que é o Lúcio Bitrate Bitrate Não sei como é que fala Mas bem simples, né? Essa aqui é a outra épica Que não tinha mostrado ainda Só tinha mostrado a Tracy Lightning E também o Soldado, né? Soldado Galera Olha esse McCree Olha esse McCree De Sherlock Lara Se você estiver vendo esse vídeo Eu sei Eu sei Não se descabele ainda Tá? Cara Sensacional A skin do Sherlock Aí pro McCree Acho que combina muito bem Eu curti bastante Eu jogo de McCree Tem a Golden Gun dele Vai ser uma Que vai estar na minha lista Com certeza Eu acho que as skins Dos outros anos Podem esperar um pouco Que eu vou querer comprar Algumas desse ano Temos também aqui A Moira A Dança da Moira Nova Eles podiam ter colocado A Moira Dança da Lady Gaga, né? Mas tudo bem Se você não viu Nosso vídeo aí Sobre Músicas Tema Internacional Tema Internacional Fica aí a dica E aqui temos então A Ourissa Até pausei o vídeo aqui Porque ela é a Forest Spirit Espírito da Floresta Essa skin tem alguma coisa A ver com a comunidade, tá? Acho que a comunidade Falou dessa skin Pediram pra Blizzard Eles fizeram Eu não tenho informação Correta pra vocês Mas eu acabei lendo Isso num fórum Agora há pouco Olha só que legal A arma, velho Sensacional Sensacional Show de bola, velho Curti muito Curti muito Aí ele tá pulando Os heróis que não vão ter nada Aí vai ter tipo A Symetra A nova skin da Symetra Mágica Vocês queriam a sombra, né? De mágica Eu acho Vocês comentavam Mas veio a Symetra De mágica E eu gostei, cara Ficou bem interessante Olha a arma dela Parece que teremos Viscar pelo mundo Trabalhando como mágica Em Las Vegas Não sei Não sei Eu acho que vai ter, hein? Acho que vamos ter isso Aí tem o TP dela Que não mudou nada Eles podiam fazer um TP diferente, né? Pra Symetra Quando ela Tivesse uma skin lendária, assim Acho que seria interessante Temos aqui também O Torbjorn Sibjorn Tá? Que nem um Cyborg Virou um robozão Gostei da barba, velho Olha só Barba de respeito Aliás, a Aldrin Cortou minha barba ontem Eu tô me sentindo todo estranho Perdi minha barba Então Vamos lá, né? Vamos deixar crescer de novo Que nem a do Sybjorn Aqui E pintar de ruiva Vamos ver se vai ficar legal Temos também A Tracer Lightning Ele pulou o soldado Não sei porquê Mas ele pulou o soldado Temos aqui a Lightning No jogo Olha, vocês falaram Que tava feia No jogo Não tá tão feia, não Eu achei interessante no jogo Não ficou tão feia, não E acho que ele vai voltar pro Soldier Ou ele vai esquecer Eu acho que ele esqueceu o Soldier Mas vocês já viram o Soldier, né? Então galera Essas são todas as skins Eu até tenho aqui, ó Por imagens, né? Essa aqui é a nova caixa Vou mostrar rapidão de novo, ó Essa é a Tracer Lightning Temos também Temos também o Macri sensacional Sherlock Temos aí pra vocês Na tela Temos aqui então, né? A caixa vindo Uma lendária O Lúcio O Lúcio épico A Brigita Sensacional, velho Essa skin Muito show Muito show mesmo Aqui a tela De entrada Pra vocês, galera Que interessante Como que vai ficar Tá tudo em chinês Eu não vou ler Porque eu não sei Temos aqui A Mágica Simetra Doomfist formal Temos também O Junkrat Aqui, pirata O Sibjorn Sibjorn O Espírito da Floresta Da Uriça O Bastion aqui Que era o Stealth, né? E o Soldier Que ele não mostrou Galera Sensacional O novo evento Show de bola As skins Estão muito legais Quero várias delas Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, ok? Não esqueça de se inscrever Aqui na Central Pra mais novidades Porque eu vou postar Outro vídeo ainda hoje Tá? Vou postar outro vídeo Ainda hoje Galera sobre o evento Então fiquem ligados aí Se inscreve Deixa o like E até mais Fui!